O Internacional empatou com o Santos na Vila Belmiro e viu a turma do G4 se distanciar ainda mais na tabela. Acompanhe. Mais um ano, mais um jogo, o mesmo tabu. Claro que o preferencial é ganhar o jogo, e ganhando o jogo nós vamos quebrar o tabu, então vamos jogar para que isso aconteça. O Inter nunca venceu na Vila Belmiro. A primeira chance foi de Leandro Damião. A Aranha defendeu. Muriel também pegou o chute do Montijo. A partida estava equilibrada. Finalizações das duas equipes. No lado do Inter, Muriel teve trabalho outra vez. Na falta cobrada por Alex, Juan quase marcou o primeiro dos colorados. A bola parada era com ele, Alex. O chute saiu errado. Mesmo assim, Leandro Damião desviou e chegou perto. Mas o Damião estaria ainda mais perto do gol, se não fosse o Bruno Pérez. No segundo tempo, as oportunidades de gol continuaram. Emerson tentou para o Santos. Scoco para o Inter. E daí tudo ficou escuro. Pois é, a Vila Belmiro ficou sem energia elétrica durante 16 minutos. Depois que a luz voltou, João Afonso até arriscou. Mas o Santos é quem dominou as jogadas de ataque. Montijo bateu de dentro da área. Emerson, um pouco mais de longe. Nesse lance, o argentino levou o perigo outra vez. E a zaga colorada só queria tirar a bola dali. Montijo ainda perdeu uma chance no centro da área. Jackson bloqueou. Fizemos um grande jogo. O jogo foi muito disputado. O Santos tem uma equipe de qualidade. Mas a gente jogou de igual para igual mesmo, fora de casa. Acho que criamos a chance mais perigosa. Mas um ponto fora de casa não dá para reclamar. O placar começou assim e terminou da mesma forma. Assim como o Tabu. Nada de vitória colorada em Santos. Dessa vez, acho que o Santos tem uma grande equipe. Acho que as melhores chances foram as nossas no primeiro tempo com o Damião. E infelizmente não fizemos gol. Mas é brasileiro, pontos corridos. Tem que somar pontos fora de casa. E graças a Deus aí não perdemos. Então é sempre bom estar somando pontos. Eu não vou analisar o jogo do Santos de forma isolada para o Inter na tabela para ver se foi um bom ou um mau resultado. Eu vou analisar em uma sequência. Você quer que o Inter pegue depois do Grêmio, hein? Depois do Grêmio, depois lá da Copa do Brasil. O Olimpídeo deve me ajudar. É o São Paulo em casa, seu nome. São Paulo em casa. Esse é o jogo que o Nacional vai fazer os três pontos. Por quê? Porque o Inter, nessa combinação aí desses dois jogos, Santos e Grêmio, eu achava que o ideal seria fazer pelo menos dois pontos, o que seria uma missão quase impossível. E o Inter me surpreendeu. Mostrou que já fez um ponto. Pode, então, quem sabe, surpreender e empatar o Grêmio. Pode conseguir isso. Porque a tendência é o Grêmio ganhar o Grêmio. Então, o Inter faria um ponto, que já seria o mínimo dos mínimos. Confesso a vocês, eu acho que a realidade do Nacional era perder os dois jogos. Agora, em termos do objetivo do Inter quer escapar do rebaixamento, o Inter agora está a nove pontos na zona de rebaixamento. Pois eu vou dizer uma coisa, Breguete, preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Eu tenho que falar do Grêmio hoje, Roberto, porque amanhã eu estou meio amarelo e eu estou fora do programa. O Chico me tirou do programa. Então, eu tenho que falar do Grêmio hoje. O que é que tu fez isso, Chico? Sexta-feira é um dia, né? Final de semana e tal. Final de semana pra quem? Sexta-feira é um dia pra falar com mais seriedade antes do jogo, né? Não ficar brincando. O Grêmio é o palpite. Acho o Grêmio ganha o Grêmio. Ah, e eu vou dizer, tá? Pra mim, o Inter ganha o Grêmio. Também? O Inter ganha o Grêmio. E vou dizer mais, tá? Mesmo que o Paulinho está cobrindo a minha imagem com o Slash. Sim, porque é o que interessa. Preste atenção na tabela. O Inter tem que focar, e muito, o G4, por uma razão singela. Vocês estão esquecendo que Grêmio, Botafogo e Atlético Paranaense, que estão hoje no G4, são grandes concorrentes ao título da Copa do Brasil. Se isso acontecer, pode virar G6, porque o Atlético é o quinto. Três não vencem a Copa do Brasil, tá? Só um deles vai vencer. Pode vencer. Ah, mas será que eu vou ter que fazer a conta pra ti? Tá, mas é que Ribeiro, olha a distância, que tá, de qualquer forma, tem oito pontos do quarto colocado. Então, vou tentar repetir. Não, é que pode ser o sexto. Se um, se um desses que estão longe ganhar a Copa do Brasil, ele abre uma vaguinha lá embaixo. Grêmio, Atlético Paranaense. Do sexto. Claro. É que o G4 vira G6, se um dos três ganhar a Copa do Brasil, o Atlético... É mais fácil focar, então, na Copa do Brasil? Bom, então tem duas coisas. Vai que o Inter não se dá mal contra o Atlético Paranaense, entendeu? Ô, Ribeiro... Tá, mas só um pouquinho. Quem é o favorito pro Grenal é o Inter? Pra mim, o Inter vai ganhar o Grenal. Não, não. Vai ganhar é uma coisa, é sentimento. Não existe favorito. Para com essa bomba de favorito. Não, eu acho que existe favorito. Não, eu acho que é o favorito. Não, essa não, Ribeiro. Ribeiro... Não vai editar o programa aqui, o editor é o Paulo Pires. Ah, tá bom. E ele nos permite dar opinião. Eu acho que o Grêmio é o favorito. Não quer dizer que o Grêmio vai ganhar o Grenal. Eu acho que é o favorito. Não, não. Quem chega melhor no Grenal? Não, mas decorre do quê? O Inter vai ganhar. Aí é a parte difícil. Aí vem a argumentação. Aí o embasamento... A tua pergunta aí não dá, olha aí. Pergunta difícil é essa. Aonde veio? 15 para as duas? Vocês notaram, telespectador, acabei de ser questionado a respeito da opinião democrática. Agora, quando sou eu, a hipótese. Não, isso que é vitória. Não, não. A primeira argumentação é que o Internacional vai jogar o mais torcida, tá? E outra coisa, ele precisa mais da vitória do que do Grêmio. Vai jogar mais jogado. Resumo, o Remo vai ser campeão brasileiro do próximo ano. Tem uma torcida fanática que vai encher o estádio. E precisa muito. Resumidamente. Está precisando muito. Precisa, precisa muito. Vai ganhar. Mas eu discordo. Vai ganhar. Vai ganhar o Grenal. Por que o Náutico não ganhou de São Paulo ontem? O Náutico precisa. O Grêmio precisa do G2. O Grêmio precisa mais do Inter ganhar o Grenal. O Grêmio precisa mais do Inter ganhar o Grenal. Não, não precisa. E pode ser passado pelo Botafogo hoje. Vou dizer mais, vou dizer mais. O Internacional, e agora eu vou falar porque comentei o jogo ontem, melhorou consideravelmente. Isso é verdade. O primeiro tempo do Inter, olha, gostei demais. Mas o segundo tempo foi mais difícil, até porque houve o apagão e quando o Alex se machucou. O Inter vai ganhar o Grenal porque o Inter está melhorando com o Klemmer. Seria muito mais plausível e aceitado do que o sogro natural de Almeida. Não, não vou mentir para o torcedor. O Inter está melhorando. Não, o Inter está melhorando. Mas não é por isso que vai ganhar. Vai ganhar porque precisa mais. E vai estar com mais fome no Grenal. Vai parar o trem que eu quero descer. Vai estar com mais fome no Grenal. Vocês vão ver. Depois não vou ser na feira.